Você tá querendo saber se o Market for You é um bom negócio? Ó, deixa eu te falar, eu sou um pouco suspeito. Em três anos, nós abrimos mais de duas mil lojas em mais de 150 cidades. São meio milhão de pessoas que usam o Market for You todos os meses. Nós fomos eleitos pela ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, como a quarta maior micro franquia do país. Então, são diversos diferenciais que nós temos e eu vou te mostrar. E todos esses números que eu falei, eles foram possíveis e vão continuar crescendo cada vez mais por causa da nossa equipe do suporte ao franqueado. Porque empreender não é fácil, nós vamos ter desafio no dia a dia. E adiante desses desafios, nós estaremos sempre ao seu lado, em todas as etapas. E como eu falei do suporte, eu vou falar de um outro grande diferencial do Market for You, que é a tecnologia. Sendo bem sincero, fazer um mercadinho autônomo é algo extremamente simples, né? É geladeira, gôndola, produto, qualquer sistema vai te ajudar a fazer isso. Ah, mas eu vou saber o que levar, quando levar, qualquer sistema ajuda. Por que o Market for You vem crescendo tanto? A nossa tecnologia, além de fazer isso, vai te avisar o que levar, quando levar, a quantidade que levar, vai fazer o principal, vai te mostrar quem comprou aquele produto. Qual que é a idade da pessoa, qual que é a hora que ela mais consome. Se ela parou de comprar, você vai mandar um push, uma notificação, para que ela volte a comprar com você. Então, entendendo o perfil do consumidor, a gente consegue ter uma rentabilidade muito maior no nosso modelo de negócio. Então, se eu sei quem comprou, o perfil do meu consumidor, é aí que a gente negocia com a indústria, para trazer melhores preços ao nosso franqueado. Porque além do volume, nessas mais duas mil lojas, a indústria quer saber quem consome. Então, a gente tem uma tabela diferenciada de preços para a nossa rede, melhorando cada vez mais o custo e a margem para o nosso franqueado. Tudo bem, eu falei sobre os benefícios, os diferenciais, mas como que o nosso franqueado consegue a primeira loja? Além da gente ser a empresa que mais investe em marketing no nosso segmento, para ser a primeira opção de escolha do síndico ou de uma empresa, nós temos todo um time comercial preparado para te dar todo esse suporte. A gente treina o nosso franqueado para ele saber como é que chega no síndico, o que ele leva no síndico, para realmente ter um sucesso na operação. Além disso, caso o franqueado queira, ah, eu consegui um contato em um síndico, nós podemos fazer essa negociação para você. Nós podemos participar da assembleia para você, caso seja necessário. E devido a todo esse investimento, nós somos a empresa que mais é buscada por síndicos e RH de empresas. Então a gente pega esse contato e faz a conexão direta com o nosso franqueado, para que ele tenha uma rede de mini-mercados autônomos e cresça cada vez mais. Resumindo, o Market for You é um bom negócio? Sim, já está comprovado e validado que nós estamos fazendo a diferença tanto para os moradores, síndicos e condomínios, mas principalmente para os nossos franqueados, os empreendedores que decidiram crescer junto com a gente. Então acesse aqui, venhacerfranqueado.com.br para você também fazer parte da revolução do varejo.